Olá, vamos falar hoje sobre segurança pública, um problema que tem atormentado a vida de milhares de amazonenses. Um dos focos da minha atuação na Câmara Federal para a redução da criminalidade passa por um plano efetivo de ocupação e vigilância nas fronteiras. Nossas imensas fronteiras com países produtores de drogas são a porta de entrada de boa parte da violência nossa de cada dia. Não podemos continuar perdendo os nossos jovens para as drogas. O desemprego é outra fonte que alimenta ainda mais a violência. Vamos cobrar a atuação firme dos órgãos federais de segurança, a quem compete vigiar as fronteiras. E também projetos sociais que dêem oportunidades iguais de acesso à educação, ao emprego, ao esporte, à cultura a todos os amazonenses, em especial aos jovens. Para deputado federal, vote Marcelo Ramos 2222, Alfredo 222 e Amazonino 12. Legenda Adriana Zanotto